Como é que uma música que foi composta há mais de 100 anos, começo do século XX, o século que provavelmente todos vocês nasceram, o que é que tem uma música dessa que faz com que ela seja interessante e tenha um determinado tipo de efeito importante para ouvir mais de 100 anos depois? Foi composta por um compositor que morava na Alemanha, na Áustria, morava em Viena, para um outro tipo de mundo, numa outra época. Só que algumas dessas obras maravilhosas continuam sendo tocadas passados 100 anos. O caso do Mahler era um caso especificamente diferente. O Mahler, de um certo jeito, é uma descoberta do século XX. O Mahler passou a ser tão importante como ele é hoje, em 2015, e ele é considerado um dos maiores compositores do final do romantismo. Ele só passou a ser esse compositor fundamental depois que o Bernstein, o regente americano, começou a gravar e tocar pós-1960. Quer dizer, se você pegar livros de história da música de 1950, o Mahler não vai estar sendo colocado como um dos principais compositores do passado. É incrível como a gente vai reinventando a história. A história que a gente tem hoje, quando a gente estuda, não só a história da música, a outra também, a história geral, é uma seleção de acontecimentos do passado que a gente acredita que tem a relevância para estudar hoje. Na história da música isso é muito claro. Obras fundamentais como, por exemplo, a Paixão de São João ou São Mateus de Bach, Reckin de Mozart, que hoje, certamente, se a gente vai estudar barroco ou classicismo, vão ser obras fundamentais, são obras que não foram tocadas, não foram executadas. O Reckin de Mozart não foi executado com o Mozart vivo. As paixões, às vezes, trechos, não inteiras. A missa de Bach, a única missa que o Bach tem mesmo da igreja, que não é luterana, é a igreja católica apostólica romana, não foi executada com o Bach em vida, e é uma obra fundamental. Então a gente seleciona obras fundamentais para aquilo que a gente entende que é ouvir música hoje. Mas ouvir música hoje é uma coisa muito complexa. Se você nascesse no barroco, você era criança e as músicas eram barrocas, você cresceu e as músicas continuavam barrocas, você ficava velho e as músicas estavam barrocas ainda. Ou seja, tinha um determinado tipo de estilo composicional, você não tinha internet, você não tinha concertos públicos, então você acabava aprendendo como se relacionar com aquela música, sendo músico ou não sendo músico. Hoje em dia, no mesmo dia, a gente pode ouvir tudo quanto é música diferente. E algumas músicas, elas talvez precisem de uma contextualização. Então a ideia hoje é a gente se aproximar dessa quarta de Mahler. Eu acho totalmente impossível, não sendo músico, ter uma audição bastante profunda de uma sinfonia dessa. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Achar qual é um caminho para a escuta da quarta sinfonia de Mahler. Uma música que tem mais de 50 minutos, se eu não tiver algum guia para escutar, eu posso até começar a música e falar assim, nossa, que lindo. Mas depois de 20 minutos de que lindo, eu preciso de algo mais para seguir aquele enredo. A ideia dessa palestra, a gente pensou esse título, uma sinfonia para uma canção. Porque, veja bem, existe muita diferença entre o que a gente chama de sinfonia e o que a gente chama de canção. A sinfonia, ela nasce como a ideia da grande obra do compositor. A obra que é feita para o maior organismo orquestral que se tinha ao seu dispor nas diferentes épocas. Desde o classismo das primeiras sinfonias de Haydn, de Mozart, Beethoven cresce, esse lugar da sinfonia cresce com Beethoven e vai crescendo durante o romantismo até o início do século XX, que é essa fronteira entre final do romantismo e início da modernidade. É nesse lugar que o Mahler está. Ele pode ser entendido como o último dos românticos ou como o início de uma trajetória de música moderna. É possível ouvir ele do ponto de vista do século XIX e ele já está no início do século XX, mas é possível ouvir do século XXI entendendo que ele traduz a música que viria também depois dele, como se os indícios da modernidade estivessem todos ali. Ele funciona nessas duas escutas. Nós vamos tentar entender. Acho que é possível fazer isso aqui hoje, a gente ouvir o desses dois lados. A sinfonia, com o Mahler, a sinfonia cresce por uma orquestra enorme, com muitos metais, muita percussão. Grande número de músicos no palco, né? Tem a famosa sinfonia dos mil, a oitava de Mahler, que tem vários coros. Essa ideia de que a sinfonia é a grande obra. Do outro lado da sinfonia está a canção. A gente pode pensar até a canção como se fosse a canção popular de hoje em dia. Uma canção de Chico Buarque, uma canção do Tom Jobim. Quer dizer, a canção é uma obra muito diferente de uma sinfonia. Porque ela tem texto. A canção acontece no encaixe de uma melodia com uma poesia. Então esse é o segredo da canção. Ela é uma obra de muito pouca duração, de pouco fôlego. Uma canção pode durar três minutos e ser maravilhosa. Existiam canções no romantismo, o que a gente chama de lente romântico. As canções de Schumann, que vieram antes de Schubert, na transição do classismo para o romantismo. E Mahler vai ser um amante de canções também. Por outro lado, é o grande compositor de sinfonias. O caminho que surge com Beethoven de sinfonia vai terminar com Mahler, de um certo jeito. Com as nove sinfonias de Mahler, depois das nove sinfonias de Beethoven. Mas, então assim, a sinfonia é a grande obra de um grande compositor que domina a composição e é um gênio compositor. E a canção, por outro lado, é algo mais, visto como algo mais simples. O Mahler vai querer inverter essas histórias ou colocar isso em xeque. Será que a canção é um gênero menor do que a sinfonia? Essa que é a questão. A ponte que a gente pode fazer, só para começar, é entender que são maneiras diferentes de você aprofundar efeitos que você pode ter de uma música com relação à audição das pessoas. Uma ponte que a gente pode fazer é entender a sinfonia como se fosse um grande romance. Don Quixote, aquela grande travessia em que muita coisa vai acontecer. É muito diferente a sensação que eu tenho de ler um grande romance de ler uma página de poesia. Então a canção seria mais isso, como se fosse um efeito poético e que de repente pode te surpreender de uma outra maneira. Pensando numa poesia maravilhosa que vocês leram e num romance sensacional que vocês leram, as experiências estéticas podem ser muito profundas, mas são diferentes. O que você sente lendo uma poesia e o que você pode sentir depois de passar por um grande romance. Talvez aqui, o malé esteja querendo falar será que sinfonia e canção não podem andar juntos? Essa é uma questão. Como se talvez ele estivesse compondo uma sinfonia para uma canção. Vamos tentar entender isso. Depois de Mahler, as canções se refiguram nesse sentido. Do outro lado, o lado que não é a sinfonia, o lado da ópera, a gente sabe que uma voz maravilhosa cantando uma área maravilhosa pode ser algo muito especial. Mas esse é o universo da ópera, não é o universo da sinfonia. Como trazer isso para dentro do universo da sinfonia? Então vamos começar ouvindo os quatro, cinco últimos minutos finais dessa sinfonia de quase uma hora de duração. Vamos só ouvir, sem muita explicação, não precisa entender alemão, vamos só ouvir. Vai estar sem legenda, vamos só ouvir como que essa sinfonia termina. Certo? E depois a gente vai tentar fazer esse percurso para chegar lá. e depois a gente vai tentar E depois a gente vai tentar Amém. 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 Eu posso ouvir essa voz, ouvir essa delicadeza da orquestração e achar muito especial e achar bonito. Se eu entender o contexto, entender o que ela está falando, de onde veio essa trajetória toda para chegar aí, certamente o efeito vai se potencializar. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Vamos dar os indícios para a gente ter uma guia de escuta e depois cada um sozinho. Ponha o seu disco, ouça na internet, vá ao concerto e junte essas informações e tente proporcionar para si mesmo uma experiência de ouvir sem interrupção, do começo ao fim, que é algo especial. Então vamos começar ouvindo, vamos guardar na memória esse final e vamos começar pelo começo. Como é que começa essa sinfonia? Vamos ouvir um trecho inicial e daqui a pouco a gente vai tentar fazer conexões com esse fim. Olha só, esse é o Mahler, né? O Mahler já foi uma criança. Ele nasceu em 1860, né? Então esses dois, assim, é interessante entender, hoje a gente entende a história da música de um certo jeito. Por volta de 1860 nascem dois compositores que vão mudar a música do século XX. São aqueles que vão ter quarenta e poucos anos em 1900 e pouco, que é o Mahler e o seu paralelo francês, né? Que é o Debussy. Todo mundo que vem no século XX como compositores principais são ramificações de propostas que Debussy aponta como compositor e de Mahler. Do lado de Debussy, quem segue técnicas de Debussy? O Stravinsky, de um certo jeito, embora a gente vai fazer pontos com o Mahler aqui de uma outra maneira, mas Stravinsky, Bartók, Villa-Lobos, as técnicas de composição têm muito mais a ver com o caminho apontado para Debussy. E tem o outro lado, que é o lado da tradição germânica, austro-germânica, que vem desde Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner, Mahler, e que vai dar em Schoenberg, Albanberg, Weber. Esse é o caminho, né? Mas aí começa a ter conversas entre esses dois lados, a partir de 1920, as coisas começam a conversar. Mãe? Música Tá, já começa a repetir uma ideia, né? Esse é o início dessa sinfonia que vai acabar daqui quase uma hora daquele jeito. Então vamos tentar entender por que está começando assim e que tipo de elementos que se a gente guardar agora vão nos facilitar muito para ouvir a música. Ele começa apresentando um trecho de melodia que a gente pode associar àquilo que a gente chama sempre de tema A. Sempre as músicas começam com o tema A, né? Já teve gente que tentou começar pelo B, mas as pessoas achavam que, como ele era B, era o primeiro e chamavam de A. Que nem aquela história do rapaz que queria estudar violino, né? E foi procurar um professor de violino, não sei se vocês conhecem. O sonho dele era tocar violino. Aí ele estava andando e viu assim, aulas de violino. Ele falou, nossa, meu sonho é tocar violino. Aí ele bateu na porta e viu o professor lá e falou assim, meu sonho é tocar violino. Aí o professor falou, tá bom, eu sou professor de violino. Ele falou assim, a primeira aula é 150 reais e a segunda é 100 reais. Ele falou, tá bom, então eu vou começar pela segunda. É mais ou menos essa a história do tema A e do tema B, né? Bom, olha só. Assim, né? E aí aparece essa melodia, né? Ré, mi, fá, si, si. Né? Certo? Essa melodia, a gente pode associar a ideia principal que aconteceu agora no começo. Essa tá aqui, né? Os violinos, ré, mi, fá, sol, si, si, que são essas notas aqui também, depois ela segue. É um tema muito simples, né? É costume dizer que essa das sinfonias de Mahler, das nove, é considerada a sinfonia mais clássica. Que tem pontes, clássica no sentido de ter pontes com o classicismo. E de fato, esse tema poderia se aproximar de um tema de Haydn, de Mozart, né? Quem tem costume de ouvir música clássica, quem já ouviu sinfonias clássicas românticas, vai se apegar aos violinos, como uma ideia melódica que apareceu. Quem não tem costume, evidentemente, que pode ficar confuso. E essa é uma confusão possível para quem... para quem não está acostumado a ir em concertos, quem não está acostumado a ouvir música clássica, vai na sala de concertos. O grande problema é saber, assim, o que é que eu elejo como principal para guardar na memória dentre um monte de informações que estão vindo. Essa que é a questão. E quando você tem mais costume de ouvir, você logo entende. Mesmo numa música que você nunca ouviu, a música começa, você mais ou menos percebe. É isso aqui, é a melodia principal. As pessoas não precisam fazer isso conscientemente, como um músico pode fazer. Mas elas sabem que aquele trecho que eu mostrei, ele é o que a gente pode se apegar como uma melodia para guardar. Então, voltando... Voltando um pouco para o nosso... Então, temos aqui esse início, né? Vamos ouvir mais uma vez? É importante ouvir mais de uma vez por vários motivos que a gente precisa aguardar. Outro motivo para a gente ouvir muitas vezes é que para fazer um slide desse, dá muito trabalho, né? Eu tenho que pegar a música inteira, passar para o software, guardar. Daí daquele eu passo para MP3, abro num programa que se chama Audacity, recorto, faço fade in, fade out, volto para a Wave, mando para o... Aí eu abro no outro computador para anexar no slide. Para mostrar um trecho de 15 segundos, eu demoro uns 20 minutos. Depois você usa aquele slide na aula e dura só 15 minutos, você acha que, na hora que você vai preparar a próxima palestra, que não vale... Que é muito tempo para uma... Então, aí é importante que durante a aula as pessoas ouçam umas três vezes para valer a pena o trabalho do professor. Então, vamos ouvir mais duas vezes. E aí vem Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Si... Não é? Esse tema que seria um tema um pouco mais clássico. Não é? Muito bem. Mas aqui que começa a gente poder entender como... Mas não é clássico, né? E por que que não é clássico? Porque tem processos de composição aqui que não haveriam... Não aconteceriam no classismo. O principal processo de composição, que aqui antecipa muito o que vai ser a música do século XX, é o processo de montagem. O compositor, quando ele compor uma música, não é mais inventar uma melodia. É você ter um monte de elementos na sua frente e você vai só organizar. O que é que você põe antes, o que você põe depois, o que você junta com o quê, o que você sobrepõe com o quê. Porque, de um certo jeito, essas melodias podiam até não ser de autoria do compositor. O compositor é aquele que monta. O século XX é conhecido como o século da era de obra, da obra de arte montável, como disse o Walter Benjamin, que falou dessa ideia de montagem para tentar explicar onde é que está a arte no cinema, onde é que está a arte na fotografia. porque como é que algo que é copiado, como é o filme ou a fotografia, pode ser a arte. A arte sempre foi um objeto único, uma partitura, um quadro. E o Benjamin desenvolve o raciocínio dele falando assim, a arte está... o Chaplin filmava 200 horas para fazer um filme de 30 minutos. Então, ele tem um material muito grande. Depois, que cena ele vai editar com qual... O que ele põe antes, o que ele põe depois, ele pode resolver depois isso. E esses encaixes, essa montagem é que é a arte. Quem sabe fazer bem essa montagem. Muito da arte do século XX é pensada assim. Um quadro que não é mais só um quadro a óleo, ele pode ter uma colagem, ele pode ter vários materiais, e aquela montagem é que é a arte. Nesse sentido que o Mahler já é um compositor moderno. Quem começa a fazer montagens de uma maneira... O primeiro a pensar a arte como montagem é Beethoven. Só que ali é muito dentro da estética do classismo e do romantismo. Ele aponta os caminhos de montagem que vão ser levados às últimas consequências dentro do romantismo pelo Mahler. Então, de fato, o tema não é só essa melodia. O tema não é só... Não é só isso. O tema são todos esses elementos que estão acontecendo juntos. Então, a ideia do A é essa sobreposição de acontecimentos diferentes ao mesmo tempo. Então, começa com esses ataques pulsados, né? Esses ataques pulsados... Isso não é clássico. De onde vem isso? Aí para... E aí vai aparecer uma melodia. Aí tem só a melodia. Essa melodia, ela de fato tem pontes com melodias que podiam ser do classismo, da época de Haydn e Mozart. E aí, para quem conhece um pouco mais de música, também vai estar percebendo que essa harmonia é muito simples. A música está em sol, sol é o centro. Teve um acorde de sol, um de do, um de ré e voltou para sol. Basicamente isso. Não é também uma harmonia. Os acordes que acompanham essa melodia teriam muito mais a ver com o classismo do que com o final do romantismo. É muito simples. Vamos ouvir essa ideia de sinfonia clássica? Olha só como essa melodia... Olha só como essa melodia... Olha só como essa melodia... Não tem a ver? Mahler Mozart Mahler e Mozart A gente está ouvindo um trecho do concerto número 17 Para piano e orquestra do Mozart Que está no mesmo tom, que é som maior E você vê que nesse recorte também Que tem poucas cordas tocando Mesmo tendo aquela orquestra enorme do Mahler Naquele momento entram poucas cordas Tem uma referência à música clássica Só que A ideia não é fazer música clássica É incorporar elementos de música clássica Numa montagem que tem muitos elementos Às vezes até contrastantes junto E essa atitude é uma atitude de século XX Na verdade Apontando para trás E trazendo aquilo para essa montagem Que ele está fazendo Ele está apontando para frente Tipo de técnica composicional De juntar elementos aparentemente Díspares e criar Algum tipo de acordo entre eles Isso é uma questão Que vai estar no Stravinsky Que vai estar no Bartók Que vai estar em outros compositores E a montagem Eu tenho algo Então da onde que vem Então a melodia tem alguma coisa a ver com Mozart Mas e os ataques pulsados? Tem um compositor No romantismo Na passagem do clássico do romantismo Que você pode Ouvindo as sinfonias dele Entender que o tema Não é mais só uma melodia Mas um conjunto de acontecimentos Não tão dispares como aqui Mas o tema não é só mais a melodia Esse compositor é o Brahms Alguns temas de Brahms Você quase que não dá para dizer O que é principal Tem vários Às vezes tem ataques Tem acordes Tem um contraponto É uma espécie de atmosfera tema A Os temas mesmo costumam ser mais melódicos Nas sinfonias Todas as sinfonias tem um tema A E um tema B Dois temas principais Como se fossem dois personagens Principais de uma trama Que depois vão ter enfrentamentos E vai acontecer muita coisa com eles Essa ideia de que Um tema é um conjunto de elementos Tem um Brahms Só que no caso do Brahms Todos os elementos seriam elementos De acordo com uma estética romântica Eles não são tão diferentes entre si Aqui a gente tem os ataques pulsados Que o Mahler tirou De uma música que ele já conhecia Olha só Assim como a melodia tem algo a ver com Mozart Esses ataques pulsados Tem a ver com essa outra Que eu vou mostrar pra vocês Olha só É assim que começa, não é? O Mahler tirou daqui Certo? Evidente, né? Que uma coisa tem a ver com a outra E o que que é isso? De quem o Mahler tá roubando esse trecho? De Mahler Quer dizer, essa é uma canção Que ele tinha composto pra piano e voz Mais de dez anos antes Que tinham esses ataques E que ele tá Mahler regia durante o ano todo Era maestro Então ele regia Brahms Regia Mozart Regia Haydn E compunha Mahler Quando ele chegava no final do ano Ele ia compor as sinfonias Ele ia montar trechos Que estavam na mente dele Que evidentemente procurando conexões entre eles Então ele é capaz de roubar até de Mahler Pra fazer uma boa sinfonia Então Ele tá fazendo conviver vários elementos Isso tinha em Brahms Mas ele tá radicalizando para elementos muito dispares Porque em Brahms não vai ter um tipo de ataque ao piano Que nem a gente ouviu agora Esse tchan 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 Que é de Mahler Junto com uma melodia de Haydn ou de Mozart Isso não é Brahms Brahms é Brahms É 100% Brahms Olha só Esses ataques Vêm dessa canção Que chama Das Rimmliche Leben Que é a vida celestial Que é a canção Que vai estar no final dessa sinfonia Da versão original do piano Que Mahler também fez uma versão Pra voz e orquestra Antes de compor a sinfonia Não deu certo? Essa é a canção Começa assim Aqui é uma versão piano e voz Esse vai ser o último movimento Da nossa sinfonia Tá no mesmo tom Em sol maior A sinfonia Começa em sol Porque quer chegar aqui Como seu fim Aquele trecho que a gente ouviu no começo É o final dessa canção É o final dessa canção Aqui é o começo Aqui tá na versão original Pra piano e voz O Mahler chegou a compor E orquestrar E até executar Pra voz e orquestra Mais ou menos 10 anos Antes da sinfonia Aí tem uma segunda parte Mais andada Aí sempre tem esse break Tem algo na letra Que faz a música ser assim nessa hora Não é porque que ela mudou tanto E daí Para E o que acontece? Os ataques Não é? Certo? São esses ataques Que mais lentos São os primeiros acordes Primeiros ataques Primeiras notas Primeiros sons Da sinfonia 4 de Mahler Ou seja Tinha uma canção Pra piano e voz Que foi orquestrada Que tem uma melodia Que é a parte A E tal E caminha pra outra De repente Tem um interlúdio instrumental Que é esse Entra uma parte instrumental Que é a segunda parte Dessa canção Esses ataques Entram como o início De uma sinfonia Que ele está construindo E que daí Em cima disso Ele põe Um tema que lembra Haydn ou Mozart Isso é ser compositor Do século XX Exatamente isso O compositor É como ser Compositor hoje em dia É exatamente a mesma coisa Você fala assim Vou fazer uma música Eu posso simplesmente começar Porque eu posso pegar Qualquer coisa Qualquer material Um trecho de melodia Uns acordes Um ritmo Um texto E depois eu começo A procurar conexões Entre eles E juntar E ver onde é que eu vou chegar Ou posso fazer Os caminhos Nem sempre você começa Compondo pelo começo Você sabe onde você quer chegar Então tá bom Então qual é o percurso Que eu vou fazer Pra chegar aqui De um certo jeito Aqui Essa A composição É de trás pra frente Ele escolheu O fim E depois eu falei Agora vou fazer 40 minutos Pra chegar aí E pra preparar isso Como nunca Vale a pena Fazer isso E fazer uma grande sinfonia Certo? Tudo bem? Tá dando pra entender? Assim A gente A palestra Tá indo super bem Já estamos quase Uma hora de palestra A gente já andou 20 segundos Da música Então rapidamente A gente vai chegar No final Mas é muito importante Entender Esses inícios É comum isso O início De uma música Mostra muito O processo Pelo qual ela vai ser Feita E se a gente entender Esse começo A gente pode buscar Esses elementos Nesse percurso E guardar Muito bem Mas toda música Tem o seu tema B Que é um tema Que vai ser Uma espécie de antagonista Ele vai ter características Diferentes do A Se o A Começa com esses ataques A É essa atmosfera A Mas tem aquela melodia A lá Mozart E começa com esses ataques E tal O B Costuma ser um tema Um tema Em geral Mais introspectivo Com notas mais longas Mais fáceis De ser cantado Assim como Por exemplo Na quinta de Beethoven A gente tem o tema A A gente Ele é uma estrutura São duas notas Sol, 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 mi Já o B Vai ser uma melodia Mais cantável O A Em geral É um elemento Mais estrutural Desde Beethoven É assim Muitos compositores Continuaram fazendo assim Então vamos Vamos ouvir Um trecho desse tema B Mais ou menos Repete E acaba nessa última nota Vocês conseguem ouvir Quando chega nesse Fá, mi, ré A gente ouve ré como centro Então no começo A nota principal era sol Agora é ré É comum nas sinfonias Que aconteça isso Se eu faço Eu escolho qualquer nota Para ser o centro inicial Então vamos supor Se uma sinfonia está em dó maior O tema A está em volta Da nota dó A nota dó É um centro de gravidade O segundo tema Sempre vai estar No tom da quinta nota Então se eu estava em dó Dó, ré, mi, fá, sol O segundo tema vai estar em sol maior Se o primeiro está em dó maior Aqui ele escolheu para primeiro Para centro primeiro Sol maior Então o segundo tema está na quinta Que é o ré Sol, lá, si, dó, ré Ele joga Quando ele chega no ré A gente ouve Que chegou no chão No repouso E no começo A gente estava com essa sensação Quando ele jogava na nota sol Independente de eu ter isso Conscientemente Isso vai acontecer Com a minha audição Vamos ouvir mais uma vez Então a melodia Começa Aqui apresentada pelos violoncelos Centro Aí sai para outro lugar Ré Centro Podia acabar aqui Esse é o segundo tema Ele tem notas repetidas também Esse fá, fá, fá Que a gente pode lembrar O tchan, 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 tchan Lá do começo Que tinha essa nota Lá no meio Daqueles ataques Então, quer dizer Aparentemente Esse tema E aqueles ataques pulsados São muito diferentes Mas tem a mesma nota repetida Tem mais conexões Entre esses dois temas Que são opostos Talvez eles não sejam Tão opostos assim Olha só O tema A Que a gente tinha ouvido Aquela melodia Depois ela vai seguindo Subindo Eu pus aqui O que seria Essencial Nesse slide A estrutura Que está por trás Desse tema Então Ele chega na nota sol Sol Que é o centro Aí ele salta Uma sexta Ele salta seis notas Para baixo Sol, si, si E vai subindo Até chegar Nesse mi Certo? Dá para entender? Né? Isso, não é? Então é como se o resumo Fosse isso aqui Né? Não? Ele faz um Como se estivesse ornamentando Enfeitando Enfeitando Esse caminho Que está aqui Tá? Olha Agora eu vou fazer Um super resumo Do tema B O tema B Tinha Isso daqui Né? Aí repete um pouco E acaba com Ré Então a gente Então a gente Podia entender ele A estrutura Que está por trás Desse tema Como esse grande salto Também de sexta Aqui Lá, fá Faz ornamentações Fá, mi, ré E chega no centro Né? Veja A estrutura Que está por trás De uma ideia musical Não é a forma Com a qual ela aparece Então tem essa diferença Entre estrutura E forma Por exemplo Eu dei esse exemplo Algum dia Vou repetir aqui Você pode ver Dois prédios Ou dois prédios Aparentemente Muito diferentes Então você vê um Né? Ou duas casas Aparentemente Muito diferentes Por fora Mas você pode olhar Ver a estrutura Interna dela Dependendo Os pilares As vigas Estarem nos mesmos lugares Só que Depois foi montado Uma aparência diferente A estrutura Que está por trás De uma ideia musical Às vezes é a sua essência Né? Um salto principal Então aqui a gente tem O que que temos aqui? Um salto grande De seis notas Lá, fá Lá, si, dó, ré, mi, fá São seis Não é? Uma nota que repete E depois eu desço Por um Que a gente chama De graus conjuntos Por uma escada Pela escala Fá, mi, ré Certo? Dá pra entender Que isso aqui É um resumo De tudo aquilo? Né? Começa com um salto Tem notas repetidas Faz mil voltinhas E de um final Só que desce Fá, mi, ré Essa estrutura Que está por trás Desse tema A gente pode Colocar as duas juntas Agora, né? Lindo, né? Então, olha só O tema A Começa com essa escala Ascendente Mas se eu pegar aqui A partir do sol Que é a nota centro E aí eu subo Né? Tenho isso daqui E o outro tem Então, o desenho Não dá pra ver Que tem Não dá pra perceber Que tem uma nota Que é o centro Um grande salto De sexta A nota repetida E depois uma escada Ascendente Isso no A No B Eu saio De uma nota grave Faço um salto de sexta Nota repetida E desço a escada Rumo ao centro Se aqui o centro É sol Que é a nota Primeira desse salto Ali é a nota final Por outro lado Esse primeiro tema Sai de ré E o outro também Acaba em ré Os dois tem um salto De sexta E uma nota repetida Isso não é sorte Do Mahler Isso é pensado Relações Então, isso vem Desde Beethoven O que vai ser O tema contrastante O tema oposto Na essência Tem a mesma estrutura Isso vai dando Unidade pra música Como é que eu faço Algo que soa Totalmente diferente Ter as mesmas vigas As mesmas pilares Por baixo Então, vai somando No ouvido O ouvido acostumou A ouvir esse salto De sexta Isso tem um som Quando eu ouço Tem a ver É de trás pra frente Sol, mi, mi Ou lá Fá, fá Ué Só que um tem um tipo De orquestração Outro tem outra Um tá num lugar Outro tem outro Então, quando aparece A ideia nova Diferente A partir de Beethoven E muito em Brahms Muito em Wagner Muito em Mahler O diferente tem a mesma estrutura Em outros, não O diferente é diferente mesmo Vai ser mais difícil Fazer uma sinfonia De uma hora Se não tivesse Esse tipo de amarração Porque Precisa de De conexão Pra dar unidade Pra uma coisa Que vai ser muito grande Não é? Eu fiz uma montagem Do som também Certo? Você vê que Eu já peguei praticamente Do sol Do sol Si, si E o sol Resumo Do B Lá, fá, fá Tarorá E pra outro lugar Lá, fá, fá, mi, ré Aí fica Tirando essas Três primeiras notas Ré, mi, fá O desenho é totalmente Espelhado Isso é uma técnica De composição de espelhamentos entre melodias que vem desde as épocas medievais, do contraponto medieval, e vai estar, por exemplo, no dodecafonismo, a ideia de espelho, de retrógrado, de fazer algo de trás para frente. Esse tipo de técnica está na mão dos compositores sempre, independente da época, do material, do costume. Se você começa a ouvir esses espelhos, perceber, você ouve música de qualquer época, porque são técnicas que todo compositor estuda. Muito bem. Então, resumindo, a composição... Agora é o começo da aula, da palestra. Começaria assim, mas se eu falasse isso antes, a gente não tinha como descobrir um pouco isso juntos. Então, em 1893, a canção orquestrada da Simliche Leben, a Vida Celestial, é estreada pelo Mahler, em Hamburg, e em 1904, em Nova Iorque. O Mahler vai trabalhar no Metropolitan, no começo do século XX. Agora, ou seja, a canção já estava pronta em 1893. a composição, a composição, a composição principal dela é 1899, em 1901, depois tem uma revisão no finalzinho da vida. Mas, ou seja, a canção precede a sinfonia em oito anos, nove anos, tinha a versão para piano e tinha a versão orquestrada já do Mahler. Ele compõe uma sinfonia em quatro movimentos, o primeiro, esse a gente está estudando, o segundo é o esquerzo, que é aquele brincalhão, o terceiro é o adagio, o lento e isso, vocês sabem que tem a ver com o modelo da nona sinfonia. É na nona sinfonia que o movimento lento deixa de ser o segundo e passa a ser o terceiro. Por quê? Porque no quarto movimento ia acontecer algo que nunca tinha acontecido, que a sinfonia, que é o reino da música instrumental, a sinfonia é o lugar da música instrumental. Mas a sinfonia também é aquele tipo de composição, como diria Mahler, Schoenberg, a sinfonia deve conter o mundo, é aquela obra que quer colocar o mundo dentro dela. E Beethoven para fazer isso, coloca no último movimento de uma sinfonia, da nona sinfonia, que é uma sinfonia instrumental, coloca um coro, quatro solistas, cantores, e vai musicar um texto que é a ódio e a alegria, do Schiller. Ou seja, dentro da sinfonia, a sinfonia passa a ser uma sinfonia com texto. Ela é a música instrumental por excelência, ela abarca tanto o mundo que ela abarca até aquilo que não é instrumental. É o caso, né? E é evidente que o diálogo está acontecendo aí, entre esse Beethoven e o Mahler. A gente vai ver cada vez mais pontes entre a nona sinfonia de Beethoven e essa quarta sinfonia. Certo? Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, assistir uns... ouvir uns 10 minutos iniciais para a gente ver como é que... do primeiro movimento, como é que é apresentado esse tema A, como é que tem a transição, como é que chega no B e o que acontece um pouco depois. Vamos lá. aí acho uma melodia clássica um sol que tem um salto de cesta. Mas agora, ó, já vai para o grave. Cadê a melodia do violino? Trompa, né? Esse tipo de orquestração já é do romantismo. vai repetir. De novo. Com o contracanto. Continua diferente agora. Porque agora ele vai buscar uma transição para chegar no segundo tema. Aparece uma ideia nova. Não é? Não é? Está chegando em algum lugar? Chegou. Tema B. Violoncelos. Vai repetir nas madeiras o boé. agora vai repetir com a ornamentação. Começa a variar. É o B. Com mais curvas, não é? Temas B. Com melodias maravilhosas em vozes intermediárias, ou seja, não está mais no violino, está no violoncelo, na viola. Isso é Brahms. Brahms fazia isso. E Brahms fazia isso por causa de Schubert. porque Schubert colocava alguns temas B em violoncelo, como tem na inacabada. Por que Schubert fazia isso? Porque o tema B para o Schubert é o lugar da canção. Schubert compunha muita canção. E muita canção para barítono. Então ele trazia esse movimento de voz grave ou média para ser um segundo tema. Às vezes tem isso no Brahms também. E via Schubert, Brahms está no Mahler. Algo diferente, não é? O Schubert, que foi um ótimo professor de composição, falava que quando você quer terminar uma ideia, você precisa abandoná-la. Você precisa abandonar aqueles elementos que são mais conhecidos para poder desenvolver outros caminhos. Então é uma espécie de encerramento. Ah, isso eu conheço. Né? E aí? Ah, isso eu conheço. um salto que lembra o B, não é? O violoncelo, mas não é bem o B. como se estivesse encerrando algo, né? Encerrando. 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 E aí? voltou, só que é totalmente diferente. Na verdade, o que se encerrou foi a exposição dos temas. Os dois temas principais, o A e o B. O A, sempre tem um... é costume isso desde Mozart. Apresenta o tema A, apresenta o B e uma espécie de memória do A. Né? Muitas vezes isso era repetido no classismo, tudo. Mas depois, a partir do romantismo, não. Você não precisa repetir. Você já toca, mostra bem e é comum que não... não é estranho que não tenha a repetição. Então, de um certo jeito, a gente guardou as ideias principais e agora as ideias principais vão ser desenvolvidas. Ou seja, aquela ideia do tema clássico e tudo pode ser desenvolvido. Eu posso pegar os ataques, o tema clássico, o tema B, a nota repetida, tudo é material para eu improvisar na composição. E é essa sessão que começa agora. Já foram cinco minutos e vai começar o desenvolvimento das ideias. Vamos ouvir um pouquinho para ver se a gente... o que a gente encontra aqui dentro. O tema A Mas não é ele. Aí aparece... como se fosse um tema novo. Parece que ele está citando algo, né? E dependendo de como se faz a análise dessa música, às vezes ele... Nossa, parece uma ideia totalmente nova. Mas essa ideia totalmente nova tem o quê? Pã, pã, pã... Nota repetida. Quer dizer, a ideia da nota repetida está presente no A, no B e naquele... lá do começo. É um material muito claro que foi colocado e agora pode ser trabalhado em forma de um novo tema que aparece no meio do desenvolvimento. Às vezes isso é ouvido como uma ideia nova, porque também está em uma outra tonalidade, a orquestração é diferente. Mas se a gente ouviu aqueles... Pã, 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 pã... Ou... A ideia de nota repetida está por trás do ataque pulsado do tema A e do tema B e está aqui no meio do desenvolvimento. Vai ter mais... Vamos ver mais surpresas nesse desenvolvimento. Mata repetida. Está vendo? Não é só a nota repetida, né? Lembra no B? É. Né? Essa voltinha em cima da nota que eu acabei de alcançar. Né? Tá acontecendo. É o mesmo tipo de... Chego numa nota, repito e faço um zigue-zague em cima dela. Não é a mesma coisa que está acontecendo. E soando outra coisa. Não é? Mata repetida. Né? 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 Amém. 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 E tem uma... algo que o... que o Mahler também aprendeu com Beethoven, que é... a hora do desenvolvimento é a hora que você... como se você tivesse na sua mão esses elementos, esses materiais, esses motivos, e... a partir de Beethoven que a gente vê isso, né? O Beethoven deixa a música dizer pra onde ela quer ir, né? Os compositores, em sã consciência, não deveriam fazer isso, porque você faz um motivo e ele sugere. Aí, se eu for pra cá, né? Como eu posso ter, né? Na quinta sinfonia... Mas aí, e se fosse... né? Quer dizer, eu posso deixar ele me dar ideias que vai levar a música pra lugares muito distantes da onde eu saí. Até antes de Beethoven, os compositores, mesmo que a música sugerisse ideias, eles falaram, não, peraí, eu tô nesse caminho, deixa eu continuar por aqui. O Beethoven deixa a música se compor sozinha um pouco pra ver onde é que ela vai dar. E depois fica divertido em tentar achar um caminho de retomar a coerência e o centro, né? Então, o... um caso típico é o último movimento da quinta sinfonia de Beethoven. Porque ele vai com desenvolvimento, vai pra um lugar longe, ele não... ele chega num lugar que ele para, chega um caos e para a música, não tem como sair. e tinha que voltar. Aí ele volta no final do terceiro movimento, que é o... pra entrar de novo no quarto, porque entrou emendando o terceiro com o quarto, e daí depois que ele entra e acha um fim. Ele chega num beco sem saída e volta atrás, no outro movimento, faz a transição do terceiro pro quarto e vai achar a solução. Aí já tem essa ideia de montagem, né? De edição, como se fosse um filme que você tá... e o Mahler vai deixar... intencionalmente, evidentemente, a música ir pra um lugar quase irrecuperável. Pra ver como é que ele resolve. Vai se afastando, vai se afastando, né? Daquelas ideias. Porque, mesmo sendo muito amarrado... Ok, eu tenho a nota repetida, eu faço uma outra nota repetida. Mas essa nota repetida acaba com um tipo de volteio que era diferente do original. Eu posso pegar esse volteio, que foi o elemento novo, e desdobrar. E ele desdobra pra outro. Daqui a um ponto eu tô num lugar que não tem mais conexão com aquele início de propósito. Pra ver depois como é que eu monto e volto, né? Como é que eu acho o caminho de casa. Desliga o Waze. Vai, vai. E afinal, agora vamos ver como é que eu volto. Vai ser divertido. A nota repetida. Parece o A. Parará. Elementos do A. Elementos do A. Parará. É A. Nota repetida. Caos, caos total. Como é que eu resolvo? E olha quem vai aparecer, uma espécie de assombração vai aparecer aqui. O tê-tê-tê tá aí, mas tem um tê-tê-tê no trompete, tê-tê-tê, o que é isso? É, mas tê-tê-tê no trompete, solo, o início da quinta de Mahler. Tê-tê-tê-tê, 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 tê-tê-tê-tê. Tem o início da quinta sinfonia, no caos do meio do... caíram todos os prédios e tal, sobra um trompete. E aí, você sendo compositor, você olha e fala, isso dá uma sinfonia. Calma, deixa eu acabar essa, que eu tô no primeiro movimento, tem mais quatro. Se alguém um dia for fazer uma palestra, vai precisar necessariamente fazer um intervalo da palestra, pra que as pessoas descansem um pouco. Mas, anota aqui. Imagina começar assim. Começar com... Que, evidentemente, é uma referência a... do Beethoven. E pra quem vai compor uma quinta, nada mais coerente que começar com... Mas pode ser... Beethoven é meio prolixo, ele usa duas notas, né? Só, 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 mi. Mahler fala assim, não. Então, pá, 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 uma nota só, acho que é o suficiente. Não preciso gastar tanto material, assim. O início da quinta sinfonia de Mahler, tá aqui no meio do desenvolvimento do primeiro movimento, da quarta sinfonia de Mahler, que tá querendo chegar numa canção que ele já tinha composto. Né? Quer dizer, como... Veja como os... Pro compositor é isso, os materiais estão ali, opa, esse trompete aqui... Depois eu falo disso, agora ele vai ficar de passagem aqui. Vamos só ver como é que ele acaba, da onde ele vai, como é que ele vai voltar. Estamos no caos, ele deixou a música aí, deixou a música sem perder, pra recuperar. Tá aí! O trompete. Que vai estar em chamber. Voltou? Não. Acho que voltou. Parece que voltou. Não. Será que voltou? Voltou. Tá no meio daquela bagunça, é como se tivessem uns músicos ajudando. Maestro. Lembra do... Ah, é mesmo, porque ele entra no meio de uma confusão, ele não para e fala assim, recapitulação, como o Beethoven faria. Você sabe, agora vou retomar os temas que eu tinha colocado no começo. Isso é o que a gente chama, essa estrutura que a gente chama de forma sonata. Tema A, num tom, transição, tema B, com caráter diferente em outro tom, depois um embate entre eles no desenvolvimento e a reapresentação, recapitulação dos temas. Aí os dois no mesmo tom, para ter um determinado tipo de acordo, para acabar o movimento, tem outros movimentos para vir. Aqui, essa recapitulação é muito vaga, ele lembra, para no meio do caos, aí até a música para, e aí ela retoma em sol maior onde ela estava, né? Foi esse trecho que a gente viu. E aí vai até o final desse movimento. E aí E aí E aí E aí E aí